Numa distribuição Flashstar Trinity, a colina dos homens maus Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo Versão brasileira, São Paulo A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Essa roupa, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vejo. Eu vejo... Eu vejo problemas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo mais tarde para assistir. Não, 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 não. Não, 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 não. Acalme-se, Mamie. Um homem como aquele não demora a se recuperar. Ele só precisa de tempo. Logo, logo, ele irá embora. Ei, Joe! Escute, ele disse que... O quê? Bem, ele não me obedece. Vai, fala logo, Mamie. Ele disse que quer ir embora agora. Ele é maluco. Até onde acha que ele vai chegar do jeito que está? Quieto, ninguém perguntou. O Joe tem razão, ele não iria muito longe. Mas se ele quer ir embora, por que nós vamos impedi-lo? Escutem, ele não está no juízo perfeito. Ele não está em condições de ir. Não se preocupe, Mamie. Para deixar você feliz, vamos fazer um esconderijo e ele poderá ficar sem ser encontrado por ninguém. Venham, rapazes. Vamos checar a estrutura. ivan. Tenho. 1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?